Olá amigos e olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas. Uma notícia bomba saiu para todo o Brasil com informações de que o INSS vai começar a liberar os pagamentos. A gente acaba de receber essas informações diretamente de Brasília. Pagamentos do 14º salário que podem ser liberados agora no mês de março. Como vocês já acompanham aqui comigo, o pessoal sabe que os pagamentos do 14º estão previstos para serem liberados no mês de março. E hoje a nossa equipe recebeu uma ótima informação que eu tenho certeza que vai deixar todos vocês muito contentes. Nesse final de semana, acabando a semana, a gente acaba de receber essa notícia muito importante. Então acompanha comigo, fica nessa live porque finalmente saiu o pagamento do 14º salário para março, tá? Recebemos essa informação diretamente de Brasília. Além dessa grande novidade, nós vamos falar aqui as principais notícias e informações do dia. Então você que frequenta as agências do INSS, fica ligado aqui porque tem novidade agora, tá? Para frequentar as agências por todo o Brasil, o INSS está providenciando mudanças e você precisa ficar sabendo, tá? Live muito boa hoje com notícias maravilhosas, né? Muito especiais. 14º salário finalmente aí no bolso do aposentado, ao que tudo indica agora no mês de março. E a gente vai acompanhar juntos todas essas novidades agora. O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já vamos então dar início e começar aí com essa grande novidade para vocês aposentados. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta. Vamos começar aqui com as notícias. Eu quero já agradecer aí a todos vocês pela companhia aqui em mais uma live. Hoje a gente tem 14º salário para falar com pagamentos em março, mas a gente vai começar com uma novidade do INSS agora para as agências, tá? Para quem frequenta as agências, para quem frequenta o aplicativo Meu INSS, uma informação bem rápida e já daremos prosseguimento aqui com o 14º salário. Mas olha só, pessoal, essa informação. O INSS retoma atendimento presencial sem marcação prévia. Nessa semana foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que permite aos aposentados e pensionistas ir até uma agência da Previdência sem a necessidade de agendamento. O procedimento foi instaurado em caráter obrigatório devido à pandemia do novo coronavírus. Os segurados do INSS, então, que estiverem com pendências a serem resolvidas em suas agências, devem ficar atentos. Agora, parte dos serviços presenciais não exigirá mais um agendamento prévio pelo INSS, tá? De acordo com informes do governo federal, os cidadãos podem ir diretamente às unidades de atendimento. A portaria liberada nesta quarta-feira do dia 2 determina que os pedidos já agendados ainda serão mantidos, porém agora é possível ir até uma unidade e passar pela triagem do autoatendimento sem precisar fazer marcação no Meu INSS. O retorno vai acontecer de forma gradual, tá, pessoal? Sendo inicialmente, então, liberado para serviços como orientações sobre seu benefício e serviços previdenciários, bem também como os atendimentos por decisão judicial. Então, aos poucos, agora os segurados não precisarão mais avisar ou agendar um horário para comparecer às agências, tá bom? Basta você ir até a agência onde você frequenta que lá será feita toda a triagem, tá bom? Uma informação básica aí mesmo, somente para alertar e informar vocês, mas sim, é importante também nessa notícia, porque agora não vai mais acontecer de o INSS, né, aliás, do segurado agendar um horário e o INSS ficar trocando de datas ou simplesmente fechar as agências aí no dia da data marcada. Então, você vai quando você quiser, tá ok? Vamos passar agora para a próxima informação, mas se você está gostando da nossa live, eu peço aí para que já nos ajude deixando a sua curtida, o seu comentário, né, e claro, compartilhando com as outras pessoas, como sempre, né, eu sei que vocês compartilham as nossas lives, muito obrigado por isso. Então, já aproveita, já manda aí no seu WhatsApp, nos grupos dos aposentados, compartilha aí com seus amigos, porque isso é muito importante. Olha só, o pessoal aqui na live já está interagindo, já está comentando, olha, a Maria Aparecida comentou aqui, bom dia, o Gildo Gomes, bom dia, Deus abençoe sempre, obrigado, Gildo, a você também. Olha só, o Wellington de Salvador, na Bahia, comentou que está assistindo a gente lá da Bahia, um grande abraço aí para toda a cidade de Salvador, na Bahia. Tarsema Viana comentou, estou gostando das notícias. Então, o pessoal está todo aqui interagindo, né, está participando aqui da nossa live, então já aproveita aí, comenta aí de onde você está nos assistindo e vamos passar diretamente para o 14º salário dos aposentados agora. Olha só, pessoal, essa informação. Esperado desde 2020, o pagamento do 14º salário destinado aos aposentados e pensionistas do INSS está previsto para começar esse mês, devido às últimas definições da Câmara dos Deputados. Mas será que o benefício vai ser realmente disponibilizado agora? Ora, antes de falarmos se o 14º salário vai ser liberado esse mês ou não aos segurados, nós precisamos entender o porquê o benefício está previsto para ser pago em março, né? Que foi através de uma definição que os pagamentos estão previstos para serem pagos em março, se deu ainda no mês de novembro de 2021, lá na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, né, que aprovou a proposta que assegura, então, esse pagamento em dobro a vocês aposentados. Durante essa aprovação da CFT, ficou definido, então, que o abono será limitado ao valor de até dois salários mínimos, ou seja, os aposentados vão receber no máximo, não importa o salário que você receba, se for mais de um salário mínimo ou se for cinco salários mínimos, no máximo você vai receber R$ 2.424,00, e as parcelas serão pagas no mês de março dos anos de 2022 e 2023. Sendo assim, ficou definido, então, que o pagamento do 14º de 2020 vai ser pago de forma retroativa agora, nesse mês em março de 2022, e o benefício que era para ter sido impago em 2021, será pago de forma retroativa também em março de 2023. O projeto está previsto e tem chance, sim, de ser pago no mês de março, mas vale lembrar que, além da aprovação da Câmara dos Deputados, o texto também precisará passar pelo aval dos senadores em uma votação no plenário do Senado. Votação, que só pode acontecer após o texto ser aprovado na Câmara, onde falta apenas uma comissão avaliar o projeto. Pessoal, é difícil, mas não é impossível, né? Claro que nós já estamos no mês de março e precisamos do andamento do projeto na última comissão, mas está restando apenas essa comissão, né? Que é a Comissão de Justiça e Cidadania. Então, se for de boa vontade dos parlamentares, tem tempo de pautar e votar o projeto para que seja aprovado ainda nesse mês, tá? Tem tempo, sim. A gente só depende dos parlamentares, dos deputados que compõem essa comissão, tá bom, pessoal? Assim como aconteceu com a revisão da vida toda, que desde 2020 estava sendo uma luta para ser aprovada, foi aprovado só agora, pode acontecer o mesmo com o 14º salário. Então, vocês fiquem tranquilos que eu tenho quase certeza, e se Deus quiser, vai sair pagamento, tá bom? Agora eu já quero pedir a você, beneficiário da Previdência, que acompanhe essa live nesse momento. Eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas notícias e informações sobre o seu benefício e sobre o INSS. Aqui já são mais de 200 mil aposentados que são inscritos nos nossos canais e, claro, que você não pode ficar de fora, né? Porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações verdadeiras sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia e eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Eu agradeço muito a sua presença e te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho